Olá pessoal do Aucarte.net, três pilotos e um monte de coisa em comum. Seriam todos cariocas? Seria o cabelo de todos iguais? Não, acho que é isso. André Anicastro, líder da categoria graduado. Paulinho Galle, líder da categoria júnior. E o Zaya Fontana, líder da Super Cadete e Cadete. Campeão brasileiro, campeão brasileiro. Paulinho do brasileiro. André, legal a garotada que alguns podem ter se espelhado em você. Essa garotada está correndo carioca, se destacando, ainda mais no estado, tem poucos, cartosos, quase nenhum. Legal essa molecada aí, né? Legal, né? Rio de Janeiro está tendo um futuro aí, né? Ser campeão brasileiro nas categorias de base. É bastante legal isso. É uma pena porque às vezes eu não pude ter sido um espelho para eles, porque eu estava correndo sempre em São Paulo e no Rio não ter cartel. É, mas fico feliz que a garotada do Rio está podendo ganhar a corrida aí, poderá campeonato em São Paulo, como eu fazia quando eu era pequeno também. É, me casava fora dos caras aqui em São Paulo. E nós pacalces, porra. Galle, você é líder aí, você tem um grande rival que é o Gabriel Casagrande, né? No qual você, no Brasil, eu ganho dele na última turma, na última volta, eu não estava lá, mas me contava. Como que é correr aqui em São Paulo, é nível diferente? Lá no Rio vocês não tem campeonato, né? É, lá no campeonato, cada um cara pode comprar a corrida. Aqui você já usa o campeonato, ele já gosta de campeonato do Brasil, do Brasil, do Brasil. É que é melhor, assim, do que o outro. O Zaya falou assim, eu já dei entrevista para o Alcarte. Eu te meti dele, eu dei entrevista lá porque ele foi campeão. Chega aí, falei. É, lá, os caras... O André, então, desde 1971, ele dá entrevista para nós. Então você é velho para caramba também, hein? Estou velho, estou velho também. Pô, você lidera duas categorias aqui, foi campeão brasileiro, você está num ano bom, né? É, comecei a aprender, minha experiência, agora eu estou melhorando. Você era surfista lá, não viu? Esse cabelo não é de surfista? Não. Tá, e aqui em São Paulo você disputa duas categorias, não cansa não? Você que é cadete, não fica cansado? Tem que ter um preparador, um preparador físico, né? Aham. E vai sair metade, um projeto, um novo preparador físico. É, o Zaya. André, só para encerrar aqui, o vídeo que ele lá tem que... Pode embora, vai, porque o ele tem que correr. Tchau. Tchau. Você fica com o vídeo ali. André, só tem o cartório de volta redonda no Rio, que é no estado do Rio de Janeiro, só tem o cartório de volta redonda. Você quando começou, você começou lá nos cartórios no Rio? No Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Vou tomar três cartórios excelentes. Que era o cartório que era o lado do autódromo, né? Que era o cartório que se vai pagar. E a gente tinha o cartório do Maquimont. É isso aí, Zaya. Onde até tinha o campeonato, assim, a gente chegou a ter um brasileiro lá. E foi uma pena, porque eram duas excelentes pistas. Que muitos clubes cariocas que estão hoje no estado de cá, tudo. Até pelos outros clubes que iam correr no Rio de Janeiro. Aí pelos famosos, que tal, o Elinho, o Lula, correndo o Rio. E infelizmente, a partir de 1995, começou, acabaram os dois cartórios cinco plenamente. E é uma pena, eu fico muito triste por isso. Mas feliz também, porque os cariocas vindo pra São Paulo, garotaram o Rio representando legal o estado. Mas é uma pena, né? Eu espero que, eu acho legal ter o Olimpíada no Rio de Janeiro com tudo. mas eu acho que o pessoal do esporte no Rio de Janeiro e no Brasil mesmo, olhar um pouco mais o carinho pro Rio de Janeiro, pra poder ter um cartório novamente, pra poder ter uma garotada de novo no Rio, aí, tudo bem, né? É legal ver o André nos campeonatos brasileiros de kart, na hora do destilir dos pilotos, que tem aquela plaquinha. Só ele de velho, entre aspas, um monte de molequinho cadete, Júnior menor, esse aqui. Aquele outro que corre é seu irmão, senhor? É, tem a família corre aqui. Ficou com o recorde lá em Flamengo, senhor? Pode? Sim. O recorde é meio lá. Isso foi muito legal. Fiquei uma pista de teste da Tech Speed também. Valeu todo o trabalho, o esforço da pessoa da Tech Speed, da equipe, da Camargo Leice. A gente conseguiu fazer o recorde da pista que é meio lá e a gente espera que fique um bom tempo. E, na pena, foi um prazer eu ter vencido, né? Descutei até o final ali, cheguei a liderar a final. Tive um incidente no final, meio da corrida lá, tive que abandonar, mas faz parte do kart. Agora é. Garantiu o primeiro lugar no treino aqui da Granja. Feliz, parabéns sul-americano. Já foi sua tomada? Já foi sua tomada. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Carioca é sempre assim, marrente. Lá vem. Já foi sua tomada? Lá vem. Terceiro. Ó, terceiro. Parabéns pela sua temporada, muito obrigado. Espero falar mais vezes com você, porque se você ganhar, fica mais um poder. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.